...das mais, talvez, eletrizantes desse momento na internet. Roda a nossa vinheta! Falamos. Ontem, no comecinho da tarde, a Rede Globo emitiu nota dizendo que dispensou Camila Queiroz porque ela tava sendo muito estrela nos bastidores, queria exigir o final do personagem X em Verdades Secretas, queria exigir aquilo outro, queria ter garantia que ela ia estar na terceira Verdades Secretas. Pois é, ela que vivia Angel, que é a protagonista do Verdades Secretas, dois... Ainda tá vivendo, né? Porque tá passando... É, tá rolando ainda, né? O um tá repetindo na TV e o dois... E o dois agora no Globo Play, né? No Globo Play. Mas a Camila não estará nos últimos capítulos da temporada, tá fora da Globo e com treta. No comunicado, né, a Globo disse lá, como disse o Juliano, que pra assinar a extensão, porque eles deram uma segurada, acredito eu, na gravação dos capítulos finais. Então, gravando e soltando, gravando e soltando, uma coisa que não era comum antes. E aí, pra gravação dessas cenas finais, dessa novela, dessa minissérie, a Camila teria, então, determinado, queria determinar o desfecho da personagem, queria falar o que que aconteceria com a Angel... Porque parece que o contrato acabou no dia X, tinha que prorrogar mais uma semana. Fazer essa prorrogação. Pra assinar esse novo contrato, ela começou a exigir coisas. Ela começou a exigir coisas que a Globo disse que seriam absurdas, demandas contratuais inaceitáveis. Uma delas é essa, de que ela sim estaria, né, na Verdades Secretas 3, caso, né, tenha a continuação. E ela teria falado lá no final, que ela queria também outras coisas que seriam impossíveis pra Globo. Então, eles fecharam a nota dizendo o seguinte, que eles decidiram concluir Verdades Secretas 2, sem a participação da atriz. Parece que a Angel vai morrer. Ah, vai ter... O que será que vai acontecer, né, gente? Ah, vai acontecer. Você lembra o Domingos Montagnari que morreu afogado lá? Ah, exonou um jeito aí na personagem, mas, ó, parece que a treta foi feia porque a atriz depois foi no Twitter dela pra retrucar tudo isso que a Globo falou. Uhum, sempre o Twitter, né? O Twitter é lá onde o povo se treta, fala, fala o que quer. E olha lá, gente, tentei ter razão, mas a saúde mental venceu. Depois volto aqui pra conversar com vocês. Hoje você escolheria ter razão e brigar por ela ou ter saúde mental e deixar pra lá? É, no caso, ela disse que preferiu saúde mental e que estaria fora. Mas daí hoje ela veio a público e deu todos os motivos dela. Falou os motivos dela. Sabe, você acha que acabou por aí? Não. Daí, ontem, logo depois da nota, ela fez um videozinho no TikTok, assim, tipo, na sequência, sabe assim? Veio a nota e ela fez um video que seria uma indireta, uma alfinetada das grafas aí, né? É, vale lembrar só pra deixar claro que essa relação dela com a Globo já tava complicada lá atrás quando ela assinou um contrato com a Netflix. Ela não tinha mais contato com a Globo, assinou um contrato com a Netflix. Aí depois ela... é. Só que a Globo foi meio que obrigada, entre aspas, a contratar ela mesmo com um contrato com a Netflix pra fazer verdades secretas porque a personagem Angel era personagem-chave, né? Isso, e assim, e essa parceria, né, entre Netflix e Globo não existe, assim, eles não gostam. Não, eles são concorrentes. Então, que o Mion tinha o contrato. Eles são concorrentes, o Globo Play e a Netflix são concorrentes. Grazi na Safera também. A Verdades Secretas é um trunfo do Globo Play pra vender, mas a Verdades Secretas hoje não tá sendo feita pra TV. Tá sendo feita pro streaming, depois vai passar na TV mais pra frente. Então o Globo Play é rival da Netflix. Como se fosse Globo, SBT, Globo Record, né, assim, rival de produtos, né, nesse sentido. E aí, então, ela fez o TikTok. Vamos ver, então, o TikTok dá pra mostrar aí essa gracinha que ela fez? Eu tenho essa cara de anjo, mas eu sei de fofocas que ninguém tá ligado. Eu tenho uma pasta de frentes, áudio, fotos e vídeos no meu grupo privado. Eu sei quem tá grávida, quem traz o namorado e o que fizeram no verão passado. Será que foi apenas uma brincadeira do TikTok? Apenas uma trend? Não sei quem é essa moça, não conheço. Não sei quem é essa pessoa. Quem é esse ser que tá com ela? Quem é esse ser que tá com ela? Porém... Foi um nome que vive, de onde vem. Foi uma... Ah, direta, indireta, indireta, totalmente direta. Tipo, eu tenho pra isso aqui, tá? Não é bem o que a Globo tá falando, não. Tem que comprovar. Quem sei de muita coisa. Sei de muita coisa. Tem essa cara de anjo, Angel Anjo, né? Que é o nome do personagem. Angel Anjo. Tem essa cara de anjo, mas eu sei muita coisa. Então, assim, ficou essa... Ficou no ar, né? A história toda. E o marido da Camila Queiroz, que também é ator, Cleber Toledo, apoiou a esposa nas redes sociais. Olha só, gente. Também porque aproveitou pra dar aquela beliscadinha, né? Afinetada. Aí eu disse assim, ó. Parabéns pela sua coragem e mostrar que nós, artistas, não somos objetos. Te amo. E aí, gente? Será? Sim. Será que eu... O Cleber, será que ainda tem contrato com a Globo? Não, acho que não. Ah, não ia falar uma dessa, né? Casamento às cegas? Ah, ele que apresenta, né? Ele e ela que apresentam o Casamento às cegas, que é da Netflix. Então... É, gente. Já houve um tempo, eu acho mesmo, que assim, todos os artistas pagavam o maior pau pra Globo e tipo assim, ah, lá é a Globo, é a Globo, é a Globo. Agora parece que as coisas estão meio deixadas de lado, né? Pareia. Deve ter o streaming tá tão forte. É, então assim, a gente continua observando e vendo o que vai dar dessa novela, dessa treta, 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 treta que a gente gosta. Mas a Camila Queiroz falou também ontem sobre, né? Falou. Cadê, gente? Tem aí a parte dela? Não sei se pulou, que subiu o TP muito rápido, eu não sabia se ia mostrar o TikTok. Aí. Isso, isso mesmo. Bom, um pouco grande a nota, né? Mais assim... Religida por Maíra Card, com certeza. Edição de VT também da Maíra. Mas olha lá, ela fala o seguinte, esclarece que a atriz, que quando foi convidada pra protagonizar a continuação da novela, a sinopse lhe foi entregue, era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o início das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original, que tinha sido combinado desde o princípio. Vale ressaltar que a atriz continuou cumprindo todos os seus compromissos profissionais. Ah, não, olha, 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 com tudo, vai. A atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas pra gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados. Mas será que, assim, que isso está no contrato? Será que precisa, tipo assim, a atriz tem que estar de acordo com o que o personagem dela vai fazer? Então tá esquisito isso, né? O Daniel Cássio colocou hoje, aquela fala que tem gratidão pelo personagem, tudo na nota. O Daniel Cássio colocou hoje que nos bastidores a informação é que ela estava de narizinho em pé. Então, e assim, por exemplo, eu realmente não sei, não consigo entender. Se a atriz tem esse direito, será que o diretor da novela, ele não pode falar assim... Não, a gente mudou de ideia, a sua personagem ia se casar, mas agora vai morrer, por exemplo. Até porque a decisão vai ser do diretor e do autor da novela, de repente o autos de Carraço fala, não, não, vai ser assim. É, eu mudei, dormi essa noite e acordei. Porque como agora é de uma maneira diferente, grava, exibe, grava, exibe, tem mais essa autonomia de repente, né? Mas, Carol, basta ver o que acontece nas séries americanas, você nunca sabe o que vai acontecer na outra temporada, por quê? Essa análise de audiência, de repercussão junto à internet, é aí que o cidadão vai decidir, pera um pouquinho, no próximo episódio da série, eu vou dar mais destaque para a Carol e menos para o Juliano, no outro vamos inverter. Não, vamos colocar um personagem novo. Vamos colocar uma terceira pessoa. Ah, esse personagem novo não funcionou, tira ele e coloca outro. Sim, então. É uma obra aberta. Não tem essa autonomia, né, para fazer? Não sei. E falar de Tarcísio Meira, de Glória Menezes, questionarem rumo de personagem, gente, tá esquisito, tá? Eu também, acho que tá bem estranho, não sei. Desce do salto, minha filha. Talvez, realmente, essas conversinhas de bastidores façam sentido, né, de que ela talvez estava com o nariz muito empinado e ninguém vai estar querendo, vai estar querendo mandando lá, né, na Globo, que eles não vão estar aceitando. Vamos voltar ao nosso momento de cuidar do seu coração. Três e quatro, de volta com a Venenosa do Amor. Para você que tem saudade. De novo eu acordei pensando em você.